Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Recebemos hoje no nosso estúdio o Marco Pavarino, coordenador de biocombustíveis do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Obrigada pela presença, Marco. Nós é que agradecemos, em nome do Ministério do Desenvolvimento Agrário, queria agradecer a Embrapa por essa oportunidade de a gente poder conversar um pouco sobre esses temas tão importantes hoje. Ok. Hoje, então, vamos saber como a energia elétrica pode transformar a vida das pessoas, principalmente na área rural. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Com o aumento populacional, a estimativa é de que até 2020, o consumo de energia elétrica no Brasil deva atingir 730 mil gigawatts hora, 58% a mais que o registrado em 2013. Na zona rural, esse consumo também está aumentando. Nos últimos anos, cerca de 15 milhões de pessoas que vivem no campo foram beneficiadas com energia elétrica. Marco, então, qual é hoje a situação do fornecimento de energia elétrica na área rural? Muito bem. Nós podemos dizer que hoje a situação é muito melhor, por exemplo, do que, como você citou, do que 10 anos atrás. O programa Luz para Todos, especialmente no meio rural, permitiu que várias famílias, especialmente agricultores familiares também, fossem beneficiados com energia elétrica nas suas residências. Mas ainda é um desafio muito grande que nós precisamos vencer. Para a gente ter uma ideia, os dados que nós temos do meio rural são dados do censo agropecuário, que são dados que são tabulados a cada 10 anos. Então, o último foi de 2006. São dados um pouco defasados, mas que são os dados oficiais que nós temos. Ali, para a gente ter uma ideia, se a gente pegar um universo aproximadamente de 3 milhões de agricultores familiares, que dispõem de energia elétrica nos seus estabelecimentos, aproximadamente 2 milhões e 800 mil estabelecimentos são de energia elétrica comprada. Uma parte também obtém a energia elétrica por sessão, mas o dado mais importante, mais desafiador, é que segundo o censo agropecuário, e a gente tem que entender que esses dados, a gente precisa atualizar um pouco, porque o Luz para Todos já modificou eles, mas é que em torno de 1 milhão e 400 mil estabelecimentos rurais não tinham acesso à energia. Supondo que o Luz para Todos tenha atuado de forma expressiva nesses estabelecimentos, o dado que nós temos hoje, no próprio programa Luz para Todos, é que 228 mil estabelecimentos rurais no país não dispõem ainda de energia elétrica. E alguns outros dispõem de energia elétrica, mas de uma qualidade que ainda precisa ser melhorada. Então esse é um pouco o quadro que o MDA trabalha em relação ao contexto que a gente está desafiador no tema de fornecimento de energia elétrica para o meio rural. Hoje a maior parte da produção de energia elétrica no Brasil é por meio das hidrelétricas, inclusive também na área rural. Como esse sistema elétrico hoje, ele suporta, ele consegue chegar a essas áreas mais remotas do Brasil? Em parte sim. A gente tem que entender também que boa parte do suprimento de energia elétrica no meio rural depende do que a gente chama dos famosos linhões. Nós temos as usinas hidrelétricas estabelecidas, mas para levar a energia elétrica até determinado ponto, a gente precisa de ter as linhas de transmissão. Isso é um desafio. Boa parte das companhias elétricas estaduais, que é quem efetivamente opera o próprio programa Luz para Todos, terão dificuldades de estabelecer linhões por questões financeiras. Então, uma parte da energia elétrica que é da demanda dos agricultores no meio rural é atendido sim por essa geração hidrelétrica. Só que outra parte não. Então, tem comunidades isoladas onde não há previsão ainda de linhas de transmissão a serem estabelecidas. Por incrível que pareça, tem comunidades rurais onde o linhão passa por cima das suas propriedades, mas que essas, por motivos econômicos, por exemplo, de se estabelecer uma subestação de energia elétrica, não tem ainda energia disponível na sua própria residência. Então, uma parte é suprida por essa geração hidrelétrica, e outra parte não é e não será, especialmente na Amazônia, em algumas comunidades isoladas, não será ainda nos próximos 10 anos. Como solucionar esse problema, então? Existem outras opções, então, de produção de energia que não por meio das hidrelétricas para chegar até essas comunidades? Com certeza. Nós temos várias opções, e hoje isso é uma realidade cada vez mais próxima, tanto na área urbana como na área rural. Por exemplo, nós temos a possibilidade de utilização, de geração de energia a partir da luz solar. A geração através de painéis fotovoltaicos é hoje uma realidade, está sendo cada vez mais difundido, questões de preço em relação à sua implantação estão sendo equacionados. Há 10 anos atrás, nós tínhamos duas, três vezes mais o custo dessa energia. Hoje já é mais acessível. Nós temos a possibilidade, e são dados interessantes, se nós pegarmos o mapa, o Atlas Solarimétrico do Brasil, nós vamos ver que a parte que nós somos menos beneficiados em relação à luz solar e radiação solar, é, às vezes, o máximo que se tem em alguns países da Europa, que estão muito à frente de nós, inclusive no aproveitamento de energia solar. Então, nós temos um potencial enorme, especialmente nas áreas onde a gente tem agricultores familiares, coincidente à incidência solar, por exemplo, para a utilização dessa fonte geradora de energia. Também temos a possibilidade de geração através dos ventos, energia eólica, que é também cada vez uma realidade, especialmente no Nordeste, onde a gente tem o maior potencial de geração de energia a partir dos ventos, uma parte também ali no Rio Grande do Sul, especialmente no sul do Rio Grande do Sul. Mas, de novo, o mapa de ventos do país coincide com boa parte de onde os agricultores familiares estão estabelecidos. E, por fim, a questão da biomassa, que também é uma possibilidade real. Hoje, a gente vê várias propriedades da agricultura familiar que já se utilizam dessa tecnologia para gerar a sua energia e se tornar ou autossuficiente, naquilo que ele demanda de energia, ou ele ter acesso quando não teria através de outras fontes. O que seria a biomassa? Bom, a biomassa, se a gente for pegar uma exemplificação mais, sendo mais simples na definição, é tudo aquilo que nós podemos ter, por exemplo, de vegetais e também de partes, inclusive, de animais, para que a gente consiga gerar, através de um processo especialmente ou de biodigestão ou de queima mesmo, desse material, onde a gente consegue gerar algum tipo de energia. Pode ser energia térmica e pode ser energia também elétrica a partir da geração, por exemplo, de calor, onde a gente pode mover um motor ou então uma turbina. Então, biomassa, a rigor, a rigor, é tudo que a gente pode aproveitar que tenha de matéria orgânica e sofre um processo ou de biodigestão ou de queima, especialmente no meio rural. Marco, e que tipo de impacto? Qual o impacto que a eletricidade tem na vida dessas pessoas? Quais são as transformações dessas comunidades com a chegada da luz? A gente pode dizer que é uma transformação total. Existe ainda uma visão muito lúdica daqueles espaços rurais onde tudo é luz de velas, onde é tudo muito bucólico. Mas basta a gente pensar hoje o que significa na nossa vida nós ficarmos meia hora sem dispor de energia elétrica. O transtorno que a gente tem para ficar nos grandes centros urbanos, mas isso também significa dispor de energia elétrica significa melhoria de qualidade de vida atualmente. Especialmente nas comunidades rurais onde se depende muito da produção do sustento dos seus próprios alimentos localmente. Então, o que significa dispor de energia elétrica, por exemplo, para se debulhar determinados tipos de grãos, para resfriar o leite, que é onde você consegue guardar por muito mais tempo determinadas matérias-primas. O que significa ter acesso à telefonia rural? O que significa ter acesso, por exemplo, a canais de comunicação como esse que a gente está agora? Então, a transformação é, a gente pode dizer que é total. Aquele espaço bucólico, a luz de velas e onde a gente tem ainda a tração animal, onde a gente tem aquela utilização da força braçal mesmo, tende a desaparecer, porque a energia elétrica de fato ela traz agregação de valor aos produtos da agricultura familiar e traz também melhoria da qualidade de vida de todas as comunidades. E em relação ao aspecto econômico também, a chegada da luz aumenta a renda do produtor? Com certeza, aumenta a renda até porque pode aumentar a produção, pode melhorar a produção, ele pode dispor de determinados processos produtivos que ele não dispunha antes, por exemplo, o processo de ordem mecânica, o processo de resfriamento de leite, o processo de produção, por exemplo, de geleias, de compotas, um conjunto de atividades onde ele pode, e ele já desenvolve, ele pode ampliar essa produção, ele pode melhorar essa produção, ele pode agregar valor aos produtos que ele já desenvolve, mas especialmente hoje é uma realidade também, e o Ministério tem olhado e tem procurado esse foco, que é não apenas produzir energia simplesmente para a autossuficiência dos processos produtivos, o produtor rural, o agricultor familiar hoje, ele pode sim produzir, inclusive de forma excedente aquilo que ele consome, o que ele precisa, e ele pode inclusive ser um produtor de energia, por que não a gente pensar, se a gente pensar no tanto de radiação solar que chega em nosso país a cada dia, é uma enormidade, e no meio rural mais ainda, e a gente tem uma rede de distribuição de energia muito consistente, muito capilarizada no país, então, e essa possibilidade do agricultor familiar, das comunidades rurais, conseguirem produzir também energia para venda, é uma realidade que nós entendemos que vai ser cada vez mais viável. É uma inclusão produtiva, então, né? É uma inclusão produtiva, com certeza, gera renda, trabalho e melhoria de qualidade de vida também. Ok, Marco, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência e o tema de hoje é como a água e a energia podem melhorar a qualidade de vida no campo. Aqui no estúdio, Marco Pavarino, coordenador de biocombustíveis do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Marco, então como a pesquisa pode contribuir para a geração de energia no campo? Bom, a pesquisa, na verdade, a pesquisa já contribui de forma significativa em toda, podemos dizer que em toda atividade rural, a própria, desde a existência da Embrapa, a gente tem tido significativos avanços, por exemplo, em sistemas produtivos, na adaptação desses sistemas produtivos, do conjunto das atividades que os agricultores familiares desenvolvem no dia a dia. No tema da energia, não é diferente. Boa parte das tecnologias que são disponíveis, como utilização de energia solar, energia eólica e biomassa, elas não têm uma complexidade muito grande, mas elas dependem, sim, de pesquisas para que essas tecnologias sejam corretamente utilizadas. Existem indicadores técnicos, a necessidade de qual é a melhor tecnologia para cada uma das situações que se apresentam no meio rural, por exemplo. A gente pode ter a necessidade de fornecimento de energia para comunidades rurais, agrovilas, um conjunto de habitações, por exemplo. A gente pode ter também essa mesma demanda para agricultores que demandam isso, só que de forma individual. A gente tem também inúmeros sistemas produtivos que demandam cada um deles um tipo de tecnologia específico. Então, quem vai nos dar segurança para que, qual é o melhor projeto, qual é a melhor forma, qual é o melhor tipo de energia, se é um sistema único, se é um sistema híbrido, é a pesquisa. E isso a Embrapa tem realizado já de forma bastante efetiva, junto com algumas ações que o Ministério traz nas suas propostas. Que tecnologias nós temos hoje, voltadas para a geração de energia, para a agricultura familiar? Então, hoje nós já temos como realidade a utilização, por exemplo, de energia solar. A energia solar, apesar dela já existir há bastante tempo, ela tem ainda alguns problemas de viabilidade econômica, mas nós já temos em alguns estabelecimentos familiares, especialmente em assentamentos, por exemplo, espalhados no país, assentamentos no Nordeste, onde a incidência de radiação solar é maior, a gente já tem experiências onde comunidades rurais já conseguem gerar energia a partir de painéis fotovoltaicos que são implantados, por exemplo, no teto dessas habitações. Nós temos também a possibilidade de geração de energia através do uso da biomassa, através da biodigestão. E aí, saindo um pouco do Nordeste e indo para o Sul do país, que é o maior plantel que nós temos, por exemplo, de suínos, a gente tem a possibilidade de utilização, de geração de energia, ou térmica ou elétrica mesmo, a partir do uso dessa biomassa, ou de dejetos desses animais que ficam estábulos. E a gente tem também a possibilidade, que já é uma realidade, de utilização de energia eólica. Então, esses três tipos de energia ou possibilidades já são realidades e são tecnologias que estão disponíveis para que a gente consiga ter unidades de referência que permitam avaliar que isso é viável e que basta uma política pública massiva para que a gente consiga implementar isso. Falando um pouco mais da biomassa, como é que o agricultor pode aproveitar melhor os resíduos da biomassa? Certo. O agricultor, bom, o agricultor tem uma inteligência toda própria. Ele, toda a inteligência acumulada que ele tem no dia a dia, nas atividades que ele aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o avô, com o bisavô, ele já se utiliza da biomassa. Quando ele utiliza, por exemplo, a adubação orgânica, ele está utilizando a biomassa que, de alguma forma, ele pode fazer uma compostagem no seu estabelecimento. Quando ele faz uma adubação verde, quando ele reutiliza alguns compostos orgânicos que ele tem dentro da propriedade, já é a utilização da biomassa. Só que ele tem a possibilidade também de utilizar essa biomassa para geração de energia. Por exemplo, em um agricultor familiar que cria suínos, ele tem uma quantidade de dejetos que são gerados diariamente enormes. E esses dejetos, eles podem, através de um processo controlado de biodigestão, gerar um gás que a gente quer denominado metano. E ele, na natureza, isso é um processo normal. Só que o que acontece é que esse processo de biodigestão é feito e esse metano vai para a natureza. Para a gente ter uma ideia, o metano, ele é 24 vezes mais nocivo do que o CO2, por exemplo, nos processos de aquecimento global. Então, se a gente consegue ter um processo controlado dessa biodigestão, e a gente consegue, por exemplo, canalizar esse metano para que ele movimente um motor estacionário, e esse motor estacionário gera energia elétrica, é uma possibilidade que o agricultor tem, por exemplo, de gerar energia elétrica a partir da biomassa. Existem outras formas também que são um pouco mais conhecidas e meio que mais lógicas dentro do processo de utilização da biomassa, que é, por exemplo, a queima na própria propriedade. A utilização da lenha é a geração de energia, a queima da lenha, é um processo de geração de energia, nesse caso térmica, a partir de biomassa. Claro que a gente tem que ter um manejo sustentável para que isso seja um processo também controlado e que a gente possa, de forma mais expressiva, utilizá-lo como uso da biomassa no processo de geração de energia. Tem vários outros processos de biomassa, mas esses dois acho que são os mais significativos dentro de uma propriedade. O bagaço da cana também é um outro exemplo, né? Com certeza. O bagaço da cana, ele tem sido cada vez mais utilizado também, né, no processo de geração de energia, seja na alimentação direta, por exemplo, na queima, né, do bagaço da cana, para ou gerar energia térmica na queima de caldeiras, uma queima direta, ou então na própria fabricação de briquetes, né, que é o que? A gente prensar esse bagaço de cana para que facilita o transporte, otimiza o transporte, mas que também pode ser utilizado na queima. Essa queima pode ser, como eu disse, para geração de energia térmica ou também de energia elétrica. Através da queima, por exemplo, a produção de vapor, esse vapor movimenta uma turbina, essa turbina gera energia elétrica, né, que também é um exemplo de possibilidade de utilização da biomassa. E esse processo, né, de transformação da biomassa em energia é caro? É um processo, nós temos que relativizar alguns aspectos, por exemplo, os aspectos econômicos, número é número, número costuma não mentir, né, mas quando a gente fala no tema do bagaço da cana, ou no próprio resíduo da colheita, inclusive da cana, né, nós estamos falando de resíduos. Esses resíduos, de alguma forma, se ele for jogado fora, sem ter uma utilização mais racional, eu conseguir utilizar ele, por exemplo, para gerar energia elétrica, esse conceito do que se ele é muito caro, ele fica relativizado, né, então, alguns processos, eles têm a necessidade de investimentos maiores do que outros, o caso do bagaço da cana não é um exemplo que demande muito investimento financeiro para que ele seja utilizado, está ali, é só a gente utilizar ele da forma mais adequada, por exemplo, na queima, no aquecimento de determinados processos, mas a gente tem que pensar, bom, são resíduos, e se esse resíduo eu conseguir aproveitar de forma mais eficiente, será tanto melhor e menos caro dentro do processo total. Marco, e na prática, né, que ações que estão sendo desenvolvidas em parceria entre o Ministério e a Embrapa, né, para essa geração de energia na zona rural? Muito bem, nós temos uma sintonia total com a Embrapa, né, porque desde há alguns anos que nós trabalhamos junto com os pesquisadores da Embrapa no sentido de otimizar, de identificar primeiro quais os sistemas, os melhores sistemas para geração de energias elétricas de fontes, ou elétrica ou térmica de fontes renováveis, e neste processo entender quais os melhores projetos, quais os melhores arranjos, qual o melhor dimensionamento disso tudo, né. Um exemplo claro que nós temos é um trabalho que nós temos com a Embrapa Pelotas, né, o clima temperado, onde a gente tem, já estamos indo para o terceiro ano em que nós apoiamos com investimentos financeiros o estabelecimento de unidades de referência dentro de estabelecimentos da agricultura familiar, onde no sistema híbrido de energia solar e eólica, a gente consiga trazer a autossuficiência dos agricultores familiares, no caso de solar e eólica. Temos também, por exemplo, algumas outras iniciativas que nós estamos buscando com a Embrapa, de implantar unidades de referência, por exemplo, de uso da biomassa, por exemplo, a geração de biogás, né, onde esse biogás vai poder trazer também economia, autossuficiência e mais sustentabilidade nas propriedades rurais, especialmente da agricultura familiar. Então, nossa interação com a Embrapa é total e a gente espera que isso aumente. E em tempos de crise hídrica, Marco, em que o tema água está constantemente em foco, né, como garantir a produção de alimento e energia? Pois é, são todos recursos renováveis. Isso é importante que a gente, tudo que a gente falou aqui são recursos renováveis, é verdade. Tanto a hidrelétrica, né, como a solar, eólica e biomassa. Mas é verdade também que a gente está assistindo aí, isso não é novidade já de há muitos anos que vem se tratando do tema do aquecimento global, das mudanças climáticas, né, onde a gente tem eventos extremos cada vez mais significativos. E isso também impacta, por exemplo, os custos d'água. A gente viu aí, em anos recentes, grandes capitais do país com problemas de abastecimento hídrico. Isso também, se a gente for pensar que as hidrelétricas são movimentadas a partir de massas de água que são represadas, também pode ser um problema que a gente vem a enfrentar, por exemplo, com o racionamento, né, de energia elétrica, não só de água, como de energia elétrica. Então, saber dosar a utilização da água, que não é só para a energia elétrica, na agricultura é um elemento fundamental, não preciso dizer o quanto que é importante a utilização da água, por exemplo, a produção de alimentos. Sim. A segurança alimentar, as irrigações, né, das plantações, para o gado, para o conjunto das atividades, processamento dos alimentos, as agroindústrias, né, a água tem uma utilização fundamental. E também para a energia, né, então, quanto mais nós conseguirmos balancear essa utilização dos recursos hídricos para a agricultura como um todo, para a geração de energia elétrica, e balancear isso com as outras fontes possíveis de energias renováveis, por exemplo, a energia solar, a energia eólica e a biomassa, mais, entre aspas, tranquilo a gente pode ficar em relação a futuras crises que a gente vem a enfrentar. E qual a importância, né, da agricultura familiar nesse contexto todo, né, de produção de alimentos, produção de energia, crise hídrica? Só para a gente ter um dado, assim, dessa importância, nós estamos falando em aproximadamente 5 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar no país. São 5 milhões de estabelecimentos que estão espalhados pelo Brasil todo, mais concentrados em determinadas regiões e outras não, que estão produzindo alimento, que estão colocando alimento na mesa do brasileiro, né, que tem todo um sistema produtivo, que cada vez mais o Ministério tem trabalhado no lema de produção de alimentos saudáveis, né. E a produção de alimentos saudáveis passa também por um tema da sustentabilidade dentro da propriedade. 5 milhões de estabelecimentos que têm disponibilidade, por exemplo, de luz solar praticamente o ano inteiro, que em algumas regiões a disponibilidade de ventos, de energia eólica, é significativo. E que também, na essência, produz biomassa, a gente pode estar falando de 5 milhões de estabelecimentos que podem estar produzindo energia elétrica para o seu alto consumo, vendendo uma parte dessa energia elétrica, em especial disponibilizando mais energia das hidrelétricas, por exemplo, para as indústrias, para as cidades e para os outros usos. Ok, Marco. Então, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos novamente, em nome do Ministério do Desenvolvimento Agrário, estamos à disposição. Ok, obrigada. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma